Ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos, tem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a sociedade. Qualquer brasileiro que ame esse país, que ame a nossa história, que tem orgulho de pertencer a essa grande nação, a essa grande pátria, há de mencionar na sua memória, e nem sempre nós temos feito isso com devido cuidado, alguns nomes absolutamente indispensáveis. Hoje eu quero mencionar o nome de um brasileiro que foi o único presidente da república que morreu no exílio, e só muito recentemente, depois de tanto ódio, tanta desagregação, tanta violência, tanta injustiça, pôde voltar para nosso solo sagrado e repousar aqui. Falo com muita emoção de João Goulart, presidente que pegou a batata quente da renúncia de Jânio Quadros num sistema eleitoral em que o povo votava para presidente e votava para vice-presidente separado. Não era como é hoje que o presidente e o vice são da mesma chapa. E havia uma onda muito violenta, por influência de estrangeira, dos interesses das multinacionais, de conservadorismo no Brasil. O discurso de sempre, moralismo, de goela, parece assim que a nossa história se repete como tragédia no momento em que eu gravo esse depoimento. E o povo votou no Jânio Quadros, cujo símbolo era uma vassoura, que varria a corrupção, etc. Mas talvez por sabedoria que o nosso povo tem, uma certa segura, o povo votou num partido oposto ao do Jânio Quadros para vice-presidente. E o homem escolhido foi João Goulart. João Goulart é uma pessoa muito fascinante para quem conhece a sua biografia como eu. Ele nasce lá no mesmo lugar que nasceu Getúlio Vargas, portanto nasce sob a influência mágica do trabalhismo desde os seus movimentos fundadores. Mas ele também nasce com a marca da contradição do interior do Rio Grande do Sul. Sua família era proprietária de terras, mas ele desde muito garoto se sentia muito constrangido, se sentia pessoalmente muito mal em ver a imensa distância entre os ricos e os garotos de pé descalço da sua convivência na pobreza do Rio Grande do Sul, nesse estigma que ainda persiste na vida brasileira em que poucos têm tanto até para o luxo e para estragar, enquanto muitos vivem na humilhação da miséria. E ele cresceu sob essa influência, portanto era um homem que tinha patrimônio, herdado da família, mas contraditoriamente cresceu. Quanto mais adulto ele ficava, mais ele indignado se mantinha, se punha contra a miséria, a pobreza e a desigualdade do nosso país. Evolui, vem ser ministro e depois assume a vice-presidência da República, eleito diretamente pelo povo, com mais votos do que o titulado a presidência da República. E o Jânio Quadros renuncia e ele é chamado a assumir a presidência da República. E aí começa, recrudesce a escalada do golpe, hoje é documentado por forte influência norte-americana, forte influência das empresas estrangeiras. Havia até no futuro, lá em 64, um porta-aviões americano, eu vi esses documentos nos Estados Unidos, e o Jango, quando houve essa renúncia, estava fora do país. E ele, como uma pessoa muito prudente, muito moderada, resolveu voltar, estava numa viagem para o estrangeiro, pingando de aeroporto em aeroporto para esticar o tempo da volta, enquanto se resolvia o problema aqui. Brizola, governador do Rio Grande do Sul, segura as pontas, se arma, arma o povo gaúcho, no próprio Palácio Piratini, para resistir já à tentativa de golpe, que já vinha lá de, na sequência trágica do suicídio do Getúlio. E acaba-se conseguindo uma solução dessas que a elite brasileira transa por cima, e o Jango aceita, para não ter conflito, uma solução golpista já, mas mitigada, que era o parlamentarismo. Assume, como presidente da República, mas tiraram dele, tiraram dele os poderes, especialmente de mudar a estrutura injusta, que como eu disse, foi praticamente a denúncia da estrutura injusta, foi a história do João Goulart. E por isso os inimigos, ele que era um homem cordial, charmosíssimo, bonito, casado com uma mulher linda, o país inteiro via nesse casal, sabe, quase um ideal de príncipe, de princesa, de rei, de rainha, com a sua modéstia, mas a indignação com a pobreza crescendo. A história se acelera, não quero incumprir, dá, acaba se restaurando por voto popular a integralidade dos poderes do João Goulart. Aí ele partiu para cima. Partiu para cima, anunciou o que ele chamou de reformas de base. E reformas de base, basicamente, são coisas que até hoje o Brasil deve às maiorias populares. Reforma agrária, reforma da educação, a questão do capital estrangeiro e a sua atitude absolutamente descontrolada, sangrando o país, como estão fazendo agora com o pré-sal, com a entrega da Embraer, lá como cá, nunca aceitaram a nossa vontade de ser uma nação soberana, contando com uma fração podre da nossa própria elite, que não tem sentimento nenhum de solidariedade com os mais pobres, muito menos de brasilidade. E aí deu-se o golpe de 64, que apanhou o João Goulart, como se fora, e isso tudo é mentira, um títere do movimento comunista internacional. Pelo contrário, o Partido Comunista criou muito problema para o João Goulart, muito problema mesmo. Hoje está provado que a CIA americana infiltrou as forças armadas brasileiras com figuras que radicalizavam o discurso, como se fossem muito agressivos de esquerda, sendo agentes da CIA, o mais famoso, está tudo documentado, o Cabo Ancel. E ele tinha força, o João Goulart, de resistir. Se ele mobiliza pelo menos uma fração das forças armadas, que ele naturalmente poderia mobilizar, o Terceiro Exército, por exemplo, no Rio Grande do Sul, bastava uma fração importante dizer não e o Exército recuaria da ideia, porque tudo o que eles não querem é uma luta fraticida que os divida. Mas ele não quis. Mal compreendido também por seus amigos, ele optou por não ser responsável por nenhum tipo de derramamento de sangue e a partir daí passou o pânco de abamaçor de humilhação e até o fim em que amargamente morre no exílio. Há muita suspeita da natureza da sua morte, porque nesse período havia uma operação conjunta das ditaduras da América Latina que estavam determinadas a matar os grandes líderes populares da nossa região. E o João Goulart era uma dessas pessoas. Me agrada muito fazer esse depoimento, tanto pela homenagem que nós devemos a esse grande brasileiro, quanto especialmente pelo exemplo de sacrifício, de devotamento e de amor à pátria brasileira, hoje tão raliados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL